Olá, Estelares! Sejam bem-vindos ao canal Chita Terapias. Eu sou Eliane. Hoje vamos trazer o quadro que é o Conversa de Almas, onde eu canalizo uma mensagem nas dinâmicas amorosas. Eu trago como clarificação para quem é a mensagem e quem está trazendo a mensagem para facilitar o discernimento de vocês. Essa é uma leitura do início ao fim, não tem escolha de opções, é importante você usar o seu filtro e aceitar aquilo que fizer sentido. Eu vou dar início aos cortes. Então, Estelares, vamos dar início à leitura. E antes de começar a falar propriamente aqui sobre as energias, está muito forte aqui alguns sinais para você ver se essa leitura para você, tá? Nós temos aqui, para quem vai receber a mensagem, a ascendência em Touro Capricórnio, tá? Muito forte aqui, Touro e Capricórnio, você tem ascendência nesses signos. E temos também muito forte o Sol em Capricórnio e em Escorpião, tá? Então, podemos estar falando aí de um casal de Escorpião com Capricórnio, Escorpião com Touro, Touro e Capricórnio, tá? Isso muito forte aqui na leitura também temos o Leão, tá? Como clarificação. Aí você vai falar, Eliane, não sou desse signo, tudo bem. Se a leitura fizer sentido, vale igual. Eu vejo que isso aqui é uma mensagem para algumas pessoas. Eu vejo aqui uma situação, tá? De uma relação onde você e essa pessoa estão fazendo um crescimento, uma aprendizagem. Temos aqui a clarificação dos pássaros, né? Vocês estão no processo de expansão espiritual, tá? Eu sinto que vocês são parceiros, colegas de almas, amigos de almas, amigos de espírito, de longa data. Você é essa pessoa. E eu vejo que com esse arcano aqui, com a sabedoria, vocês são pessoas que trazem um espírito muito, digamos assim, antigo. Não são almas novas. Já reencarnam muitas vezes e sempre estão um do lado do outro, trazendo lições. E se apoiam nelas, tá? Eu vejo isso muito claro. Já tiveram relacionamentos, tá? Em várias vidas, outras vidas, onde realmente houve casamento, tá? As águias. Vocês foram às águias um do outro, vocês estiveram até o fim, foram companheiros de vida mesmo. Então eu vejo vocês trazendo isso muito forte na história. Nós temos aqui o número 12, que a sua somatória se reduz ao 3, que fala de parceria, né? Fala de comunicação, fala de trabalho em equipe. Então você, essa pessoa traz isso na energia de vocês, na interação. E o número 12. O número 12, ele fala do dependurado, né? Ou seja, aqui a interação, ela tá meio parada, ela tá meio complexa, ela tá meio bloqueada nesse momento. Tá bloqueado o avanço, né? O avanço tá fluindo. E você traz aqui a energia da mulher. A raposa com a montanha. Você vê que tá difícil. Tá difícil. Ou foi difícil, tá? Tem uma montanha no meio, é um obstáculo. Realmente tá difícil avançar nessa relação. E caso essa pessoa não esteja mais na sua vida, houve uma montanha pra você e ela transpassar. E vocês resolveram fazer isso de forma diferente. Fazer... Vocês não estão um na companhia do outro, tá? Pra muitos de vocês. Você é uma pessoa muito astuta, uma pessoa muito inteligente. Alguém que tem muito medo de ser traído. Preza pela lealdade. Então quando você capta uma energia instável no outro, você já reage, tá? Você já fica com as orelhas em pé e você fala, ninguém vai brincar comigo. Então você tem essa postura. Você é uma pessoa que traz aqui muita alegria. Você é uma pessoa muito feliz, muito entusiasmada, muito alegre. É uma pessoa que preza muito pela sua individualidade, pela sua vida, pela sua intimidade. Você é alguém que não gosta de privação, tá? Você é uma pessoa muito você. E dentro de uma parceria, você busca que o outro respeite a sua individualidade. Então existem barreiras e caixas que ninguém acessa, é só seu. Você traz isso muito. Muita independência. Traz isso muito forte dentro da sua energia, tá? Essa pessoa, ela é uma pessoa muito íntegra, tá? É alguém que busca ser verdadeira, busca ser sincera. Então se você tem medo de traição a essa pessoa, ela tende a ser leal, tá? Ela é íntegra. Nós nós temos aqui a desculpa, o perdão na energia dele. Eu vejo que essa pessoa, ela pode ter tido algum tipo de atitude na sua direção, que mostrou falta, escassez, briga, um estado de reatividade, um estado de chefe, entendeu? O curso marca aqui o chefe, o tirano, marca aqui uma energia tóxica, ratos, perda. Então eu vejo que ele mostrou uma sombra pra você. Mostrou esse lado na interação pra você, teve uma atitude nesse sentido, tá? E eu vejo que você não gostou. E eu vejo que ele tá tendo consciência do papel, da atitude que teve com você, que foi movida a avareza, a falta, a escassez, a pobreza, a energia do urso, que alguém tirano, alguém que reativa, alguém que briga, assim, precisa brigar. Alguém que tem uma super reação. Reage de uma forma muito intensa e desproporcional à atitude, a uma situação. Então eu vejo, assim, uma situação seguinte, tá? Você falou alguma coisa pra essa pessoa, e essa pessoa, nossa, super reagiu, teve uma atitude, assim, exagerada, e essa atitude exagerada dele te feriu, e essa atitude exagerada dele fez vocês se afastarem, ou estão fazendo vocês estarem num estado de isolamento, ou de inbernação, digamos assim. E isso é o bloqueio, tá? Essa atitude que ele teve é o principal bloqueio da interação de vocês. Nesse momento, essa pessoa está tendo consciência do que fez, e está se sentindo arrependida. Tá vendo que reagiu demais, reagiu de forma desproporcional. Eu vejo que ele não soube se comunicar com você. Ou ele surtou, brigou, falou, soltou o verbo, com coisa nada a ver, ou ele literalmente não falou nada. Eu vejo esses dois exageros, tá? Ou ele falou demais, foi muito agressivo até, reativo, ou ele se escondeu, não falou nada, deixou você abrir navio. Eu vejo essas duas situações. Vamos ver o que ele quer falar pra você. Oito de espadas, oito de paus, é... Ele auto-sabotou a comunicação, ele quer falar pra você que ele... Ai, ele limitou a comunicação com você. Eu vejo que pra muitos de vocês, ele meio que se fechou, se ignorou, teve essa reação, fez algo e tipo fingiu que nada aconteceu. E se fingir que nada aconteceu é literalmente bloquear a comunicação, tá? Não resolve, te ignora, fica ali no casulo. E ele se coloca nesse papel, tá? Ele se priva porque traz essa energia do urso, a energia dos ratos, que é a escassez, miséria, pobreza, conflito, energia tóxica, uma visão meio tirana, uma pessoa que tava com a cabeça, tava passando por algum momento, enfim, crenças nesse sentido. E ele acaba se auto-limitando com essas crenças, e ele se coloca nesse papel, tá? Ele quer falar que ele sentiu a flecha do cupido por você. Ou seja, o coração dele cantou quando te conheceu, cantou, vibrou. Foi muita paixão, é tipo... Você e ele têm muitas vidas juntas. Então essa paixão, essa intensidade que ele sente por você, pegou ele, assim, muito de surpresa. Eu vejo que essa paixão que você sente na direção dele é recíproco. Eu vejo que vocês... O que você sente na direção dele, ele sente por você também. É algo parecido, tá? E eu vejo que é muita paixão mesmo, é muita interação, é muita afinidade, tá? De energia. Nove de paus. Eu vejo que ele tá resistindo, ele resistiu um pouco a sair desse modo oito de espadas, que é o modo onde a pessoa tá ali, se confortável dentro do casulo. Ele demorou, ele ficou um tempo, assim. Ele não tava querendo ver esse bloqueio que ele mesmo colocou na comunicação com você, essa reação que ele teve numa comunicação com você, nas palavras. Ele também estava resistindo a essa paixão. Não queria se entregar de alguma forma. Ele não queria se render, tá? Ou seja, eu tenho uma atitude desproporcional e depois não quero assumir o erro. É isso. E tava resistindo a isso. E essa sombra, ela é muito comum em Capricórnio, em Touro e em Escorpião. São os três signos que assim, demora... Demora... Demora pra mudar de opinião. São três signos cabeça dura, assim, no sentido de resistência, né? Touro, Capricórnio e Escorpião. Traz isso muito forte na sombra. De... De perceber, né? Quando estão no lado negativo, com a sombra ativada, que estão errados, né? Eu vejo que no primeiro momento ele escolheu dar voz pra auto-sabotagem, é isso que ele tá querendo dizer. E a auto-sabotagem pra ele era a verdade dele. Então se é a verdade dele, ele tá certo. É bem típico de Capricórnio, Touro e Escorpião, tá? Essa atitude. Cavaleiro de Ouros. Temos aqui nove de espadas. Seis de Ouros. Ele... É que nem... Tá aqui clarificado, tá tomando consciência sobre essa atitude e agora tá, assim, super ansioso, com insônia, perturbado por causa da situação. Isso tá incomodando ele. Porque isso tá mal resolvido e ele deixou isso mal resolvido. Ele contribuiu pra isso. E contribuiu pra deixar isso assim. Então eu vejo que ele tá nesse momento bem instável mentalmente. E eu vejo que é porque ele não tá conseguindo dormir. Eu vejo que ele tá tendo algum motivo pra ter insônia na vida, tá? Não sei se ele tá bebendo café demais, se ele tá trabalhando demais. Ele tá tendo insônia, dificuldade pra dormir. E isso faz ele pensar, tá? Então veja lá. Talvez o mentor dele não tá deixando ele dormir porque é não dormindo que ele fica pensando e pensando faz ele reconhecer esse papel, faz ele ter clareza. Então ele tá passando por um período aqui de insônia. E essa insônia tá contribuindo pro despertar dele. Mas é algo lento. É algo que teve que ser progredido. Então ele teve uma progressão lenta. Cavaleiro de Oso. Foi aos poucos. Ele foi cavucando e cavucando e cavucando. E chegou uma hora que ele cavucou esse buraco e encontrou você. Encontrou essa pendência. Agora ele vai ter que resolver. Ele tá vendo? Ele vai ter que resolver. Ignorar. Ele não vai mais fazer o papel de ignorar oito de espadas. E eu vejo que ele percebe que não houve equilíbrio. Ele não doou com equilíbrio. Ele não foi prestativo. Ele não doou. Ele não compartilhou. Ele não foi uma pessoa que foi prestativa com você. Prestativa com você. E você foi em relação a ele. Ele tá vendo isso que há essa pendência. Há essa pendência. E ele quer trazer equilíbrio, né? Nós temos aqui a balança, né? Ele quer trazer equilíbrio sobre essa energia. E o mago, ele tá vendo que ele tem todas as habilidades à sua disposição pra resolver essa situação com você. E estar no papel do mago é também manifestar uma nova oportunidade. Manifestar, resolver essa situação. Eu vejo que ele tá entrando nessa energia, né? De ter uma nova atitude com ele na vida. E pra isso ele entende que resolver essa pendência com você é necessária. Então eu vejo que ele está nesse papel de manifestar um início com você. Esse início é uma conversa. Oito de paus. Uma conversa, inclusive, pela internet. Uma conversa a longa distância. A imperatriz. Ele vê que você é alguém sério pra se comprometer. Uma pessoa adorável. Alguém que ele acha inspiradora. Ele acha você muito linda, muito bonita, muito atrativa, muito doce. Uma pessoa muito criativa, muito feminina. E eu vejo que ele tá querendo... Ele vê você no papel da imperatriz, da parceria ideal. Só que ele viu que ele trocou os pés pelas mãos aqui nessa parceria, né? Ou seja, vê que você pode ser o grande amor da vida dele, a grande parceira de vida dele. Mas ele pode ter perdido você com essa atitude, tá? Isso tá muito forte na energia dele, ele sabe. Dois de copas... Eu tô perdendo a minha voz. Isso é porque... Essa pessoa, ela não sabe nem o que falar pra você. Vocês realmente não estão em comunicação. Ela não sabe nem o que falar. Ela tem muita dificuldade de expressar esse pedido de desculpa, essa reaproximação. Mas ela sabe que você é o dois de copas e o rei de paus aqui. Ele tem que tomar uma ação na direção da alma. Da alma gêmea dele, digamos assim. Da ligação de alma que faz o coração dele cantar. Ele vê que você é a imperatriz com dois de copas. É a parceria. Pode ser o grande amor da vida dele. É a grande oportunidade. E se ele não tomar uma ação, que é o rei de paus. Se ele não tomar uma ação coerente na direção desse amor compartilhado. Desse sentimento de querer compartilhar amor com você. Ele nunca vai saber o que vai acontecer. Rei de paus, ele precisa agir. Ele precisa tomar uma atitude. E uma atitude de um rei. De alguém sério, de alguém maduro. De alguém que não dá voz para medo, auto-sabotagem. Então ele está querendo te falar isso. E eu vejo que há uma grande possibilidade aqui dele te mandar uma mensagem. Mesmo um e-mail, um WhatsApp, um direct. Ele vai te mandar uma mensagem. Vamos ver o que mais ele quer falar. O que mais que a Selma quer clarificar. Cai não. Nunca quis te magoar. Tive atitudes imaturas. E vivi a mesma situação com outra pessoa. Olha a lei do retorno. Arcano do mago. A lei do retorno agindo. Doeu para ele viver o que ele fez com você. Isso foi bom porque ele entende agora como você ficou. E isso faz ele ter remorte, de uma certa forma. E ele fala, nunca quis te magoar. E ele foi imaturo. Ele fala que a chama divina, olha só. Eu vejo que ele fez uma expansão de consciência nesse período que vocês estão em afastamento, para muitos de vocês. E ele está em expansão de consciência. Está em transformação espiritual. E a chama divina é quem se abre a ter um novo formato de amor. A ter uma nova experiência sobre as ligações de almas. Ou seja, ele não está mais na consciência da chama gêmea, da alma gêmea, das relações kármicas. Ele está interagindo de um outro formato. Está em um formato onde não há apego, não há controle. E esse processo de transformação, a chama divina finaliza essas pendências com parcerias de almas. E você é uma parceria de alma com ele. Então, eu vejo que ele quer voltar a se comunicar com você, para resolver essa pendência aqui na matéria. Para que isso não gere pendências para outras encarnações. Porque ele está nessa expansão de consciência. Ser chama divina. De querer e de desejar fazer essa cura. E não ter pendência. E outra situação. Caso você tenha a informação que ele é sua chama gêmea, ele não está mais nessa interação de chama gêmea. Há uma segregação, uma individualização do corpo espiritual de vocês. Somos quebra de contratos de alma para elevação da própria energia. Ou seja, ele quer quebrar esses contratos que tem com você de outras vidas. E essa pendência com você. Para elevar a energia, para elevar a energia dele, a sua, da interação. Para não ter uma pendência. Eu vejo que ele quer resolver essa situação nessa vida. E que vocês, com esse afastamento, cresceram e quebraram acordos de almas que não estão inerentes a relacionamento amoroso. Estão inerentes a outros formatos de interação. Então, esse processo, vocês se conhecerem, passarem por essa vivência, faz parte disso também. Ele fala que o propósito do nosso encontro foi despertar a cerca da lei da atração. Sou um mestre em manifestar. E ele saiu com o arcano do mago. Então, eu vejo que te conhecer fez ele entrar no caminho. Fez ele se sintonizar à manifestação consciente da realidade. Ele usa a lei da atração. Ele ia atrás desses conhecimentos. E hoje ele é o mestre em manifestar. O mestre em cocriar a própria vida. Depois que te conhece, ele se tornou o mestre. E esse foi o propósito de vocês. Havia um alinhamento para que você e essa pessoa se dedicassem ao estudo da lei da atração, da manifestação consciente da realidade. E quem manifesta a vida é acesso inconsciente e está desperto. Então, eu vejo que esse foi um propósito de você e dessa pessoa. Ele fala que se sente em casa com você. Que sua energia é acolhedora. Então, ele se sente muito à vontade do seu lado. E eu vejo que ele reconhece essa parceria, essa ligação de alma. Tantas vidas juntos. E ele fala que não estava aberto ao amor quando te conheci. Agora estou e penso em você. Então, ele queria resistir ao amor, ao sentimento, à paixão que sentiu por você. Por isso escolheu dar voz à auto-sabotagem. Agora ele está desperto, ele está trabalhando essa auto-sabotagem. Ele quer manifestar amor e ele lembra que você pode ser o grande amor da vida dele. Estelares, é essa a mensagem de hoje. Eu vou continuar as clarificações, uma leitura de acesso privado. Se você tem interesse, na descrição do vídeo tem as formas que você pode testar só ela. Muito obrigada pela companhia e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal